PALAVRA NERD Que é 4 de maio Fica parecendo May the force be with you Ou uma frase em inglês bonita Então galera Pra comemorar esse dia de Star Wars Uma das franquias mais incríveis Da Nerdice Que a Nerdice pode produzir E que pode graciar-nos Com sua boniteza É Star Wars E aí eu decidi fazer o Darth Maul Que é o Sith mais mudo de todos Esse maluco quase não falou nada No primeiro filme No episódio 1 Eu acho que ele No máximo dá um grito Mas eu não lembro Eu vi o episódio 1 quando eu era bem pequeno E eu tenho quase certeza Que eu assisti pelo menos o episódio 4 Antes de ver 1, 2 e 3 Porque eu já conheci o Darth Vader Não tem nem como eu ter conhecido o Darth Vader Sem ver o episódio 1, 2 e 3 Mas eu lembro que Eu gostei muito do Darth Maul Quando eu vi ele a primeira vez Era muito do mal Esses chifrinhos Essa pele vermelha e preta Com esses detalhes super complicados Dessa tatuagem Eu não sei se No personagem Isso realmente é uma pintura facial Ou se é De fato O padrão da pele dele Mas é bem possível Que seja o padrão natural Da pele dele Já que Tanto faz Alienígenas De ficção Fantasia É assim mesmo Pode ser do jeito que quiser E aí galera O que que eu estou fazendo Eu estou usando aí A nossa técnica do dragão Esse negócio Ainda que eu não achei o nome correto Para isso Deve ter um nome mais adequado Mas eu vou chamar do que eu quiser Porque sou eu que estou desenhando Não é mesmo? E Qual é a técnica do dragão? A ideia é a gente criar Uma versão aí Como se fosse um grayscale Antes da nossa coloração Mas Diferente do método grayscale Que eu estou acostumado a fazer A gente não vai pintar os materiais Com luminosidades diferentes Por mais que a jaqueta dele Seja preta Eu não vou pintar ela Como muito mais escura Do que o resto Das outras partes Que estão sendo coloridas Como se tudo fosse feito Do mesmo material E esse material É um branco É um material branco E tudo é feito dessa cor Como se fosse uma estátua De mármore Ou de sabão Eu não sei porque eu falei Que podia ser uma estátua De sabão Mas eu fiz uma vez Quando eu era pequeno Uma escultura no sabão Eu não sei o que aconteceu Com o sabão depois Mas isso é só Para a gente ter um começo Para a gente iniciar A nossa pintura Eu sabia Que eu ia ter um grande desafio Nesse desenho Que seriam os padrões Da pintura Da pele Do Darth Maul E qual que é o problema disso O problema é tentar Conciliar Volumes e sombras Interessantes Com padrões de pinturas Tão complicados Na pele dele Então eu provavelmente Chegaria num resultado Onde eu não teria Um padrão de pintura Tão nítido Igual o original Mas teria um volume Interessante Ou eu teria A pintura bem parecida Com o original Mas o personagem Ficaria meio duro Meio placa de papelão Então eu decidi Separar os processos O volume vai vir Em uma parte E a pintura dos padrões Vai vir em outra E esse método Da técnica do dragão De você pintar Os volumes primeiro É muito útil pra isso E funciona muito bem Porque você não precisa Pintar a variação De claro e escuro Que uma cor teria Você só pinta os volumes E aí eu tô supondo Que o volume é o mesmo No rosto dele inteiro A tatuagem não faz Alto relevo nele Então a pintura Não levaria isso Em conta nesse estágio Isso tá sendo muito bom Vocês podem ver aí Que tá sendo meio estilizado E eu realmente tô fazendo O Darth Maul Como ele aparece Em Star Wars Rebels Que é aquela série Ou mais uma série 3D Essa eu cheguei a acompanhar Bem pouco Eu não vi nada Eu vi um episódio ou outro Mas o que eu tinha visto Era Clone Wars Que era bem legal também Eu tinha visto os episódios E... Só que lá não tinha Darth Maul Não tinha nada Eu não sei Por que esse cara tá vivo Eu preciso descobrir isso ainda Eu vi alguma imagem Há muito tempo Dele com umas pernas robóticas Como se ele tivesse sido Costurado de volta Porque ele caiu pela metade Naquele primeiro filme Não vou segurar spoiler Do episódio 1 Né galera Já é meio velho isso daí Mas o... Se você não viu Esse personagem Também não importa Pra você Mas... Isso me lembrou do Grievous Que também é outro personagem Que eu gosto muito De Star Wars Mas eu nunca fiz Um desenho digital dele Eu fiz vários desenhos No papel do Grievous Mas eu nunca fiz Aí No computador O Darth Maul Eu tenho um desenho velho No papel Que talvez um dia eu mostre Pra vocês Mas eu era muito pequeno Quando eu fiz Foi da época Que eu assisti os filmes Ai ai Que vergonha Ele foi pintado Com canetinha E parece que o papel Ficou um pouco úmido Então a canetinha Que eu usei Pra fazer o sabre De luz duplo dele Acabou vazando Então o desenho Parece que ele tá lutando Com dois pompons rosa O que deveria ser Muito ameaçador Um homem Preto e vermelho Com pompons rosa Mas a ideia Desse desenho galera É realmente mostrar Pra vocês Que o volume É mais importante Do que a cor Na ordem das coisas Se você tem um volume bom A aplicação de cores Vai ficar tranquila Então o volume Vem primeiro Na ordem de importância E ai a gente já consegue Partir para colocar Algumas cores Em cima dele Usando todos esses volumes Que a gente já fez Isso vai ser bem mais tranquilo Apesar de eu ter demorado Como vocês podem ver A gente tá quase na metade Do vídeo A gente já passou Da metade do vídeo Eu gastei boa parte Desse processo de pintura Bolando todos os volumes E a outra Eu só fiz Realmente Todas essas tatuagens Legais Que tem na face dele Tentando entender Como é que elas Se encaixam E tudo mais E eu só não queria Copiar e fazer Um negócio todo simétrico Porque eu acho legal Quando tem aquela Variação da humanidade Nossa De não conseguir fazer Exatamente igual Eu acho que isso é maneiro Dar um toque especial Pro desenho Fica com aquele toque Feito com as mãos Então eu acho Que isso é interessante Eu demorei cerca De duas horas e meia Pra fazer esse desenho Eu fiz correndo ele De noite Um dia Eu comecei às nove Terminei às Minha noite e meia Eu acho Dez, onze Eu comecei um pouco Depois das nove Porque eu lembro Que eu terminei Minha noite e meia E foi legal Eu consegui fazer Numa sessão só Eu sentei e fiz Porque o rosto humano Não é tão complicado assim Pra fazer Esse tipo de iluminação Mas com uma referência Fica bem mais fácil Vocês viram que Entre as minhas referências Tem vários retratos Do próprio personagem E também tinha um retrato Da iluminação Que eu queria pegar E emprestado Então eu usei a foto Daquela moça Que vocês viram ali Pra basear Toda a forma Que eu ia usar A iluminação Então eu meio que Copiei aquela iluminação Pra anatomia do rosto Que a gente tá vendo aí Um rosto mais exagerado Bem comprido Um rosto bem fino E eu usei Esse método Pra chegar Numa iluminação Que fosse mais realista E eu acho que Eu espero Pelo menos Que o resultado Tenha ficado bem 3D Quase como se Parecesse um print Do filme Realmente Da série Algo que pareça Quase que não Que não tenha sido Uma pintura Esse é o meu objetivo Com esse desenho aqui Parecer que foi Uma coisa mais 3D E mais pro final Agora que a gente Tá chegando aí Eu comecei a ver Que algumas coisas Tinham dado certo Eu peguei também E emprestado aquela iluminação Da arte que tem O Darth Vader Ali embaixo Pra me inspirar Nesse fundo mais claro Como se tivesse Um halo de luz Em volta dele Mas eu vi que eu precisava Ainda dar um talento Na iluminação Porque tava meio morto Só o personagem Uma coisa que eu comecei a fazer Então foi um brilho Lá de cima Uma luz azulada Atingindo ele Ali na esquerda E uma coisa Que eu vou fazer Aí depois Eu pensei Nossa Os olhos deles São tão legais Seria muito bom Se eu conseguisse Dar um pouco mais De destaque Pra eles E pra resolver isso Eu acabo fazendo Uma decisão Um pouco polêmica Eu decido Escurecer Boa parte De baixo Do desenho Jogando um pouco Fora ali Dos detalhes Que eu tinha feito Antes Mas eu acho Que adicionou Pro drama Da cena E no final das contas Galera Não importa O quão bonito Alguma coisa fica Se a mensagem Que aquele desenho Não tá passando Poderia estar Mais refinada O legal é isso É que a mensagem Do desenho Esteja sendo Preservada Que tem algum impacto Que tem algum impacto Na pessoa que tá vendo Tem algum sentido Pra quem tá vendo E eu queria realmente Fazer ele aí Um pouquinho mais dark Um pouquinho mais soturno Não como se fosse um RG Mas eu queria Realmente aí Fazer Alguma coisa legal Com essa aparência Mais séria Então eu fiz um backlight Escureci mais A frente do desenho Esse aí já tá escurecido Tanto que de longe Só o topo da cabeça dele Tá ali em evidência Junto com os olhos Pra terminar Algumas texturas De tecido Só pra dar aquele toque Assim mais Mais Tátil Pro tecido E também coloquei aí Uma texturinha de pele Bem vagabunda Só pra Só pra ter um pouquinho De variação na pele dele Pra que de perto Você consiga ver Que ali tem uma estrutura Diferente E este é o nosso Darth Maul Aí um dos Sith Mais legais de todos O que não durou muito Só ficou andando De casaco preto No filme Mas conquistou O nosso lugar No coraçãozinho nerd Com sua aparência medonha E com seu zóio maluco Que acabou virando O olho dos Sith Mais pra tarde Nos próximos filmes E é isso daí galera Espero que vocês tenham Curtido este vídeo Aqui no Palavra Nerd Se você curte Star Wars Dê aquele seu like aí Se você gostou do desenho Não se esqueça De se inscrever no canal E tem aí Mais duas sugestões De vídeos Pra você assistir aqui E fazer parte Dessa grande família Que acabou de atingir 100 mil inscritos E vai ter um vídeo especial galera Pode ficar ligado É isso aí Valeu e falou O que é isso aí E vai ter um vídeo A CIDADE NO BRASIL